Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 7 versículo 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medires Porque se observas o cisco no olho do teu irmão E não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer a teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho Então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Trabalhei numa paróquia onde aconteceu algo muito trágico O filho da vizinha, drogado Matou o neto de uma senhora Matou o neto da senhora A vizinha, vizinhas Amigas, vizinhas Porém esta avó sempre visitava e levava as coisas para a sua vizinha E fazia companhia para ela Eu fiquei sabendo disso Então eu fui à casa desta avó E falei para ela Olha, eu estou admirado da senhora O rapaz matou o seu neto E a senhora continua com a amizade A senhora continua ajudando A senhora continua visitando a mãe dele Olha, eu estou admirado da senhora E esta avó me respondeu assim Padre Pedrinho Meu neto foi assassinado Está bem Ele era um rapaz honesto Era um rapaz trabalhador Um rapaz muito querido Porém a dor da minha vizinha Que é mãe do assassino E está preso É uma dor infernal Que dificilmente será curada Qual é a mãe Que coloca um filho no mundo Para ser um criminoso Qual é a mãe Que coloca um filho no mundo Para ser um bandido Para ficar preso Numa penitenciária Sofrendo Qual é a mãe Que sente prazer nisso Essa avó falando E ela continuou O que eu puder fazer Farei Por ela Porque esta mãe agora Está sofrendo Com o julgamento Da vizinhança toda Por algo que ela mesmo Também não fez Ela é uma boa Vizinha Ela não merece Passar por esta dor Meu prezado Minha prezada Às vezes você vê Uma pessoa que está triste Às vezes você vê Uma pessoa violenta E grosseira Às vezes você vê Um drogado Às vezes você vê Um bêbado Às vezes você vê Uma esposa Traindo o seu marido Às vezes você vê Um marido Traindo a sua esposa Às vezes você vê Uma pessoa sendo presa Por roubo Ou assassinado E assim às vezes Você vai vendo Tantas coisas E no seu coração Vai acontecendo Vão acontecendo Tantos julgamentos Isso pode acontecer Com qualquer um de nós Ficar julgando Ficar atirando pedra Também Talvez Também Você tenha sofrido Com a difícil situação De alguém Que distorce O que você falou Você falou uma coisa E chegou no ouvido Do outro De uma outra maneira Como é triste Ou com alguém Que acha Que tem o direito De julgar A sua opinião Os seus pensamentos Tem gente Que faz isto Ele mesmo Julga Os seus pensamentos A sua opinião Ou de supor Aquilo que você gosta Ou não Ou ainda De pôr palavras Em sua boca Tem gente Que coloca palavras Na boca Da gente E vai contando Para os outros Talvez seja Obrigada A conviver Com alguém Onde você Deve tomar Todo cuidado Com aquilo Que fala Porque Meu prezado Minha prezada Porque uma coisa É o que você fala Outra É o que ele Pode entender E outra Ainda É o que ele Pode escolher Para entender Não podemos julgar Ninguém Nem por pensamentos Julgar o outro É não enxergar A verdade De cada um Quem julga Ou impõe O seu julgamento Geralmente age Com preconceitos Quem julga Alguém É porque dentro De si Há um sentimento De superioridade De perfeição De ser o melhor Muitas vezes Tem gente Que nem mesmo Procura se informar Antes a respeito Do que se trata E já atira A primeira pedra Criticando Criando O incômodo Desnecessário Quando você Fala de algo A partir de um ponto De vista Meu prezado Minha prezada A sua interpretação Será sempre A partir Desse ponto De vista Assim está escrito Na Sagrada Escritura Naquele tempo Diz Jesus A seus discípulos Não julguem E não sereis julgados Pois vós Sereis julgados Com o mesmo julgamento Com que julgardes E sereis medidos Com a mesma medida Com que medides Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Para sempre Seja louvado Tchau